Bem vindos a mais um Caçadores de Lendas na Colômbia E hoje vai ser o vídeo mais exclusivo do ano Do ano, porque mano, hoje a gente vai entrar na casa do Pablo Escobar E mano, quem acompanha, quem sabe que foi o Pablo Escobar o maior narcotraficante da Colômbia Uma casa que foi atacada pelo Los Pepes na hora que tentaram matar o Pablo E essa é realmente a casa onde o Pablo, era uma das casas do Pablo, é onde ele morava E mano, foi muito difícil conseguir a autorização pra entrar aqui Eu não tô nem acreditando, mano Porque a gente tá na Colômbia conhecendo toda a história do Pablo E hoje a gente conseguiu entrar numa das casas dele, é uma lenda, é uma lenda Ele é um caçador de lenda, você vai bravo, né? É isso aqui, mano É a lenda da lenda, porque mano, é o Pablo Escobar Bruno, vamos Vamos, meu Deus do céu Vamos, vocês vão ganhar um broche O broche? Fabrício Bom, galera, aqui vou já... Nós já tá meio que entrando na parte de lazer dele primeiro Aqui era a sauna, então você pode ter certeza que o Pablo frequentou aqui, tá ligado? Olha a sauna, tá toda a sauna aqui dentro Sauna, sauna, sauna Aqui agora vai acessar a parte da piscina Nossa, tá cheia a piscina, mano Ó, a casa dele é lá, gente Essa aqui, mano Você tá em choque, né? Tô muito em choque, velho Mano, essa aqui era uma das casas dele mesmo, mano Então a piscina, essa casa tá abandonada há mais de 30 anos Desde a... Ah, eu não acredito, fizeram Desde a morte dele, né, mano? Olha aí, ó Nossa, que bonita essa piscina Mano, essa piscina é top? Olha que negócio do helicóptero aqui de pousar aqui Ah, aqui era um heliponto? Aham Mano, que piscinão, velho Você é louco Aqui era a parte onde ele festava com a família dele Então, mano, ele teve aqui, galera, tá ligado? É, mano, uma lenda que quando eu passei na frente dessa casa Você sabe que um dia ela vai conseguir entrar nela, né? Conseguiu, mano Aqui, vamos, mano Com certeza Ele sentou aqui um dia e ia lá Vamos, 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 tá ligado? Você é louco, mano Olha essa vista Aqui é um lugar bem pico da colônia Lembrando, essa parte da casa era apenas as partes É, a parte de lazer Lazer Já acharam que não ia entrar lá dentro da casa Aqui, o que devia ser pra algum segurança Você quer dizer, olha, vamos lá? Vamos, não, 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 não Vem bem, meu Deus do céu Vem bem, meu Deus do céu Vem bem, olha, tudo quebrado pra ver se não tinha dinheiro Nossa, é verdade Tudo quebrado pra ver se não tinha dinheiro, olha Quebraram tudo aqui, olha pra ver, ó Quebraram tudo pra ver Caramba E talvez Tenha dinheiro Tinha dinheiro e acharam dinheiro Talvez alguém encontrou alguma coisa Detalhe, galera, essa casa aqui servia de bunker Então, assim, quando os Luas Pepes atacaram Atacaram uma bomba na casa E mesmo assim, mano Foi difícil pegar ele E não pegaram ele, tá ligado? Ah, eu tô, eu tô Você tá... Deslumbrado Assim, é muito massa Tipo, não pode negar que isso é uma história, né, dele, né? É Galera, que nem eu falei Até pelo telhado A história de Pablo Escobar É uma história, primeiramente, fascinante Por tanto de coisa que ele fez De quem ele era, quem ele virou Ao mesmo tempo triste Que eu falei com vários colombianos Do nosso próprio guia Muita gente não gosta do Pablo aqui Porque ele foi um cara muito ruim, mano Muito mal Só pela informação de que ele foi um narcotraficante Já é errado, né, mano? A gente não apoia isso, mas... É... Isso é louco, velho É uma história mundial, velho Mano, é uma lenda na Colômbia, velho Segunda lenda que a gente tá gravando na Colômbia, né? Logo na casa do Pablo, mano Pode ver, já quebraram aqui também, ó Pra ver se... Mano, tudo eles vai quebrando Pra ver onde tem dinheiro Então, lá dentro da casa Provavelmente vai ter muita coisa quebrada Muita coisa... Que? Deve entrar na casa do Pablo Escobar, mano Cara, pode ver que aqui... Foi explodindo uma bomba no meio Ah, um helicóptero dos Los Peps Desceu e jogou uma bomba, mano De um cara de helicóptero Lançou uma bomba dentro da casa Olha aí, mano Cara do céu Isso aqui, mano Sem pensar que isso aqui é muito antigo Muito luxo Ó, acho que a bomba Estourou mais ou menos ali no meio, galera, ó Então a bomba estourou por ali E arrebentou com tudo Toda a casa A casa tá bem perigosa, né, galera? Não é bom a gente ficar muito tempo Embaixo dela Porque tá realmente... Prece a desabar E sabe o que é estranho? O telhado é tudo de concreto, né? É, tudo reforçado, né, mano? Por causa que... Era, como dizem, a prova de bala, né, mano? A casa Essa casa é um bunker, mano Então pode ver O telhado é de teto Tá dociido mesmo E ó, olha o que a bomba fez, mano A bomba realmente lançou aqui, velho Depois quebraram pra procurar também dinheiro, né? Ó, quebraram aqui Quebraram aqui, ó Pra ver se tinha dinheiro Quebraram aqui Ó, onde quebraram ali, ó Pra ver se tinha... Mano, tá parecendo a casa do barão aqui É E a lenda de... O que será que seria aqui, né? Aqui é o fogão ali A lenda fala que eles tinham submarena Talvez ele tenha escapado de submarena Ninguém sabe E a lenda fala também que até hoje Pode ter dinheiro escondido aqui Só que ninguém nunca achou É, ninguém achou, né? Ó, quebraram aqui, ó Os caras ficam marretando Pra ver se acha dinheiro Ó, aqui eu acho que foi em um dos... Um dos palcos da bomba, né, onde a bomba caiu certinho A bomba deve ter caído aqui, né? Bum! They came with... Bazuca? Tava pega! Que isso? Metraladora? Brrrrrr, yes E metraladora? Sim Mano, além de jogar a bazuca, metralhar tudo! Mas não mataram a ninguém Mataram ninguém? Porque Pablo não estava na casa Então eles disseram Bom, vamos dar uma leção Vamos destruir a casa Mas deixaram que os empleados saíram Como antes de bombardear Os empregados morreram? Sim Os 10? Cara, não, fala que nós somos os castores mais bravos agora Não, você ainda vai mais colombiano de todo mundo Não, acho que o mais normal era Se a gente conseguisse vir aqui à noite Mas acho que é impossível É impossível, galera Aqui é legal Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mano, vai conhecer tudo dessa casa Lembrando, mano Se você gosta das lendas Né, mano? Se você gosta de lenda Gosta de saber das histórias Das casas abandonadas Mano, deixa o like ainda mais Merece muito like Porque é uma lenda internacional, mano Ele está agora na Colômbia, galera Ele está na Colômbia Ele não está no Brasil, não Ele está lá na PQP, mano Ele está 4.000 KMV6, mano Nossa, enorme aqui O que é? Caraca Um banheiro Um banheiro? Uma banheira gigante Mano, do céu Aqui não tem saída Cara Vamos Que louco, hein Olha, aqui tinha uma escadinha secreta Olha E era mesmo, uma passada secreta Caraca, velho Era uma passada secreta Era Vamos ver Passar pelo telhado Passar pelo telhado Peraí, mas já já Vai entrar nessa passada secreta Aqui era um outro banheiro Talvez gigante Aqui um lugar de Uma varanda, sei lá Pelo jeito, parece que é uma banheirinha Aqui Aqui está perigosa Os caras quebrou para realmente Aquele susto Uma suíte Achei que era o Pablo Olha, como os caras quebraram para ver tudo Mano, tem dinheiro Quebra tudo, mano Aqui era um dos quartos Cadê? Qual era o quarto dele mesmo? É lá na frente Lá no outro lado Lá no outro lado? Sim Aqui tinha dois quartos Acho que aqui Era os quartos do filho dele Mas agora Comprometido Nós vai Detalhe, nós está nos quartos ainda Tem a parte inteira lá embaixo Eu e o Bruno Vamos entrar na parte secreta Vamos, vamos Bem perigoso Vai, Renato Cuidado Mano, pode ver que só passa Imagina ele dando fuga Passa só realmente uma pessoa aqui Imagina ele dando fuga aqui, mano Ah E aqui, ó Ele saiu pelo telhado Quer tentar ir lá, Bruno? Telhado, pra você ver? Deixa eu ver Vai É na hora do Agora é ruim de subir Mas na hora da fuga A hora da fuga Dos meus peps jogando bomba Entrando ali, ó Oh, meu Deus Filma aí, Bruno Oh, my God Qual é a visão dele? Mano, ele tinha visão de tudo aqui, véi Ele fugia pelo telhado E ia direto pro rio, ó Tchau Ninguém mais pegava Mano, Zica Eu acho que com certeza Abriram aqui também Pra ver se tinha dinheiro E com certeza, galera Com certeza Acharam dinheiro Pelas paredes É, por várias partes Realmente encontraram dinheiro Mas lógico Que ninguém vai falar isso na história Com certeza Nunca vão falar isso A pessoa que pega já Já fica quietinha, né? Porque vai dar ruim pra ele Olha, logo aqui embaixo dos quartos Tem outra parte da casa A gente vai entrar aqui agora Logo aqui nessa parte Vamos ver Ah, estacionamento Nossa, mano Uma outra parte aqui Olha aqui Nós já já vai entrar Olha onde quebraram aqui pra ver, mano Olha como que é essa parede era oca Nossa Olha como que é a parede era oca Tani Mano, tudo oca Olha isso Mano, a parede... Olha, vou iluminar A parede inteira é oca Iluminar lá pra galera Inteira Tênis, dinheiro Não tênis Mas a gente inteira é oca Caramba, mano Pô, pera aí Mas não quebraram a parede aqui inteira, hein? Tem mais partes Ó, se a gente for ver lá aqui, ó Tudo oco Olha aqui, Renato E aqui, ó Eu achei... Dani, olha pra sua esquerda aí Pro lado, pra trás O que é isso? Uma passagem Mano do céu Mano, galera Vocês tem noção que isso aqui é uma história Tipo assim, de anos Não, uma história... Uma história mundial Tem marcar a Colômbia e o mundo, né? Tem marcar a humanidade, mano É uma história da humanidade, tá ligado? Aqui, ó Era onde ele guardava os carros, as coisas Aqui, aonde ele ficava... Tinha vista pro rio e tal Tinha vista pra tudo Pra represa, né? É, tinha uma escravidinha antigamente ali, mas já era Eu queria conhecer outra parte da casa, mas antes a gente vai descer ali na parte secante Eu quero também ir lá É, mano... Celular Celular, iluminação Aí, pô, picotava tudo o teto pra poder ver esse dinheiro, né? Eu conheci Vai, Renato, cuidado, hein? Ui, mano! Mano, é uma cidade aqui, velho Mano, sabe o que tá me lembrando disso aqui? Obsessor, mano Que isso, velho? É barro, mano Que? Ah... É tipo... É outra casa, mano Ó, como eles quebraram tudo pra vestir dinheiro também É um subsolo mesmo, né? Subsolo, deixa eu filmar ali, é Olha lá Deixa eu ver aqui, olha aí, galera Um banheiro... É um subsolo mesmo, mano Nossa, tem um buraco aqui, Bruno Mentira! É a cova! E é mesmo? Sério, mano? Aham Eita! Olha lá Eu vou lá Vamos, com cuidado, ó Nossa, mano Ui, ui, ui Tá fossa! É fundo? Mano, eu acho... Vem aqui, Bruno Eu te seguro Ah, meu Deus, não vai cair não, hein? Eu acho que começaram a cavar aqui, ó E jogaram todos os seus processos aí, ó Tá vendo? Sim Pra ver se ele enterrou dinheiro, mano Eles moram daí, viu? É Caramba, mano Pra ver se ele tinha enterrado dinheiro, mano Olha isso Então começaram a cavar, cavar, cavar Então, já viu, né? Esse bagulho é doido, mano E talvez acharam Acharam Talvez acharam É pra eles continuarem assim, né? Mano, esse aqui é uma portinha, nada a ver Já entra aqui Esse é o bunker, tá, galera? Esse aqui é um dos bunkers Onde pode ver que a bomba nem afetou aqui, mano Pode ver que tem as entradinhas de ar, bem pequenininhas É realmente um banco É uma puta contra o fracão aqui, contra o Los Peps Ele tinha outro buraco, né? Segundo Tem outro? Ai, caranha Aqui, ó Olha uma mensagem do Leis Que eu vou trazer pra vocês, ó Aqui tinha coca e... Que que tá escrito aqui, Renan? O que? Horses? Putas Putas O que é isso aqui? Aqui tinha dinheiro de putas Nós temos a coca e as putas Encontramos a coca, a plata e as putas Ah, encontramos a plata, a coca e as... enfim O cara que acabou ali, achou tudo, mano Caramba, isso aqui não fez muito sentido, a gente tá... É tudo louco, Dani Então, isso aqui tinha dinheiro dentro Tenho certeza Tenho certeza também Alto Vamos ver esse outro lado? Uma coisa Agora, nós vamos pro quarto do Pablo mesmo, mano Quarto principal da casa Mas sabe o que é que foi? Tendo, sabe? Tendo subir uma bazuca aqui, mano? E pau Só assim, em casa, tipo, ai, bum, bum E olha aí, você vê O que o cara falou é que ela foi construída tão resistente Que mesmo com bazuca, com dinamite A estrutura da casa continua, mano Não é uma coisa que assim, ah, não quebrou a estrutura A estrutura continua Agora, é, coisas mais frágeis Telhado, essas coisas, vidro Quebrou O marido que quebrou É, você trogou em tua mazuca, né? Nem todo milhado quebrou, né? Bom, primeiro eu vou ver a parte de baixo Com certeza É, tudo destruído também pra... Os caras caçaram aqui, mano Caçaram o dinheiro E o pior é que deve ter encontrado muita grana Ah, banheiro, ó Talvez o Pablo tomou banho aqui Com certeza Ou um dos filhos, a família, enfim Outro banheiro, normal Aqui era, tipo, tipo, uma rotatória Era muito grande, cara O dia guardava os carros também Vamos ver aqui Aqui eu acho que era um dos quartos, né, mano? O quarto do Pablo mesmo, galera? É lá em cima Tá aqui em cima da gente, ó Esse é o quarto dele E olha o barco voando, Bruno Olha lá, viado, dá um zoom Renan Diego, volta aqui Olha lá, é um barco, mano O Thiago foi numa vez, lembra? Aham O que é coisa mais louca, mano? Caralho Olha lá, o que vai achar dinheiro Tá louco, né? O fundo falso, sei lá, ó Nossa Caralho Mano Mano, vai no quarto principal do Pablo É, quarto principal Aqui em cima tá o quarto principal Lembrando, galera Que essa aqui é apenas Uma das casas Isso que tem outras casas pela Polômbia ainda Mas essa é uma das poucas que sobraram A gente vai no cassino Mas pode fazer outro vídeo Vamos ver Vamos olhar o quarto dele Vamos ver como que sobe aqui Caralho Aqui, ó, esse cara aqui Chega aí Vamos subir? Vamos Nossa Seria enorme Caraca Bruno do céu Mano Aqui tudo já era só do Pablo Aqui tudo começou Ó, onde abriram ali pra achar dinheiro Mano, se eu for parar pra pensar A casa inteira é oca É, então, é onde tinha dinheiro Tá o quarto dele ali Só deixa eu ver o que era aqui Aqui era o quarto do Ninho, ó É, não sei Talvez seja, talvez não Ali tem outro Vamos lá ver Antes de eu entrar no quarto do Pablo mesmo Eu quero ver como que é em volta Obrigada, hein É, aqui realmente era um outro quarto É, chega aí Aqui um banheiro Mano, não sei se eu tô pronto Bom, mãe, tá agora no quarto do homem O cara já passou por aqui, mano É agora, mano É agora, gente Esse é o quarto do Pablo Escobar Gaviria Tá aqui, devia ser o quê? Vamos ver Não, acho que um, como que é? Um closet Um closet? Acho que sim Ó, ó, tem um morcego ali Tudo quebrado pra ver se guardou dinheiro Enfim Aqui é o banheiro Nossa, só o banheiro dele Com certeza aqui tinha alguma hidro Então, mano Patrão do mal Ficava só aqui relaxando, ó E olhando o lago Mano, zica Aqui talvez era onde ele tomou banho várias vezes Ele ia ver aqui, ó Então o Pablo tomou banho nesse chuveiro Fica imaginando Imagina o Pablo vendo as casas dele assim É Imagina, tipo, caralho ali E acho que o, tipo, o teto era assim Porque as minhas A gente já era condicionado, né? Eu acho É, acho que não Era pra ficar fresco, né? Deveia ser Cheguei aí, Bruno Agora vamos entrar onde o homem dormia Finalmente Neste enorme quarto, mano Aqui era onde o homem dormia Quanto seria a cama dele mais ou menos será, hein? Acho que perto das tomadas É É carreira ao celular, né? É assim, ó Então, talvez ele dormiu por muito tempo aqui Mano, a visão que ele tinha Tipo, ele dormia aqui Olha a visão que ele tinha, mano Olha a sacada aqui, viu? Aqui era a sacadona do quarto dele inteiro Uma saca Mano, esse aqui, né? Tá falando de, mano 50 anos atrás Isso aqui Era coisa de bilionário, mano Isso aqui é muito caro, galera E olha a visão que ele tinha Pro lago inteiro Lá, ó Visão pra piscina Cara, daqui a pouco A gente vai lá no heliponto dele Nossa, mano Mano, você pode ver que Tem muitas Muitos buracos Mas que eles tomaram Que? Renato! Sabia! Ah, el pablito Consegui, Renato Esse número é besta Olha o tamanho disso aqui Era tudo oco Não, essa parte aqui inteira Mano, e ninguém furou Pode quebrar isso aí E é oco, ó E é oco? Ninguém quebrou Quer? Quero! Quero! Olha aqui, galera, ó Onde caiu A bazucada Foi a bazucada do ombro Foi down Acabou com tudo Mas é isso, mano Vamos passar a secreta No quarto dele Vamos Deve ter É secreta, né? Deve ter passado a secreta Pela casa inteira Mas o bagulho levou Uma bombada, né, mano? Levou a baida De uma marretada De uma bomba Então não sobra nada, mano Então é isso, mano Agora, galera É o seguinte Eu vou conhecer A outra parte Da casa do Pablo Escobar Que é o cassino É o heliponto É o resto da casa As coisas vai Então eu vou deixar Para o segundo vídeo Para fazer a dissense Tá ligado? Vou deixar outro vídeo Esse vídeo vai ser exclusivo Esse vídeo aqui Já é muito especial para mim Pois, mano Ele está na casa do Pablo Escobar Que é esse aqui Que foi atacado por uma bomba E aí Eu vou começar meu segundo vídeo Já vai lá nele também Vou deixar o link aqui na descrição Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Bruno, muito obrigado Vamos ganhar o brote da Colômbia Valeu, Março Valeu, Hernan Quem diria, mano Quando veio para o Caçador de Renan Está internacional na Colômbia O que é mais bravo? O que é mais bravo? O Boquinha? Não, acho que não Os colombianos, né, amigo? Eu acho que não dura mais 10 anos Esse lugar Não Obrigado, Dani Legal, hein Vamos fazer a parte 2 agora Para a acessência Bora Tamo junto, mano É nóis E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau